Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Menino louco, sonhador, sonhava em ser doutor Trabalhar desde perverte pra encher minha mãe de orgulho Na roça eu tirava uma moeda todo dia Sempre trabalhando, bota orgulho pra minha família Faz como a vida, é um caminho cheio de dor O meu pai querido, foi morar com o Senhor Mas com a graça de Deus, as coisas foram melhorando E a minha vida, continuei tocando Pelas dificuldades, foquei somente em trabalhar Pra dar uma atenção melhor, pra minha família Mas o Senhor é meu pastor, e nada me faltará Rechendo no Facebook, uma luz meio humida Conheci o DJ Ruivo, o monstro da capital Chamei no WhatsApp, já me deu uma moral Desisti de ser doutor, e por fim virei cantor E devagarzinho um dia, eu chego até o topo E devagarzinho um dia, eu chego até o topo Menino louco, sonhador, sonhava em ser doutor Trabalhar desde perverte pra encher minha mãe de orgulho Na roça eu tirava uma moeda todo dia Sempre trabalhando, falta orgulho pra minha família Faz como a vida, é um caminho cheio de dor O meu pai querido, foi morar com o Senhor Mas com a graça de Deus, as coisas foram melhorando E a minha vida, continuei tocando Pelas dificuldades, foquei somente em trabalhar Pra dar uma atenção melhor, pra minha família Mas o Senhor é meu pastor, e nada me faltará Rechendo no Facebook, uma luz meio humida Conheci o DJ Ruivo, o monstro da capital Chamei no WhatsApp, já me deu uma moral Desisti de ser doutor, e por fim virei cantor E devagarzinho um dia, eu chego até o topo E devagarzinho um dia Eu chego até o topo DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E devagarzinho um dia, eu chego até o topo Sonhava em ser doutor Trabalhar desde bem verde Pra encher minha mãe de orgulho Na roça eu tirava uma moeda todo dia